E voltamos, né, porque afinal de contas sempre que a gente tem a atualização do catálogo falando os jogos que vão entrar para o próximo mês, a gente também tem a atualização do catálogo falando os jogos que vão sair nesse mês, e os jogos em questão são esses aqui que está aparecendo na tela agora, Tiny Tina Wonderlands, Tiny Tina Wonderlands que é a continuação barra outra IP de Borderlands, né, na verdade ela é uma outra franquia, né, entre aspas, só que ainda assim é inteiramente Borderlands. Para quem não viu, eu trouxe muito conteúdo de Tiny Tina Wonderlands há muito tempo atrás, desde a época do lançamento aí, quando a gente recebeu ele pela 2K, aquilo que eu agradeço imensamente, então Tiny Tina Wonderlands aí, para quem sabe aqui, quem acompanha o conteúdo do canal há mais tempo, sabe que a minha franquia favorita é Borderlands, e Tiny Tina Wonderlands infelizmente está saindo do catálogo, a gente não vai ter mais esse jogo, é uma pena, né, cara, uma perca muito grande, porque eu não fiz a platina dele na versão de PS5, queria muito aproveitar ele na versão de PS5 para não fazer o upgrade, né, que está a 50 conto, e aí, pô, poderia aproveitar, mas infelizmente não vou conseguir fazer o que, né, Desmantle, Desmantle não é, né, Desmantle, né, a pronúncia acho que seria assim, título bem interessante, a gente trouxe uma gameplay só dele, né, essa gameplay que apareceu aí no canal há muito tempo atrás, quando ele entrou na Plus, infelizmente eu não consegui dar muita atenção para ele, ele pega aquela vibe meio jogo Minecraftiano da vida, tá ligado? Então a gente tem um jogo aqui que demanda bastante tempo para você ir aprendendo as mecânicas, evoluindo o seu personagem, e é um jogo bem interessante mesmo, para quem curte essa pegada de sobrevivência, de crafting, é bem, bem legal mesmo, estava adorando o jogo, e infelizmente eu não consegui dar nada de atenção para ele, porque, né, altos projetos, e infelizmente eu não consegui conciliar ele com outros jogos, mas é uma pena mesmo, cara, queria muito abraçar essa platina também, mas acredito que não vou conseguir também, infelizmente. Também estaremos perdendo aí, pessoal, My Little Pony, a Maritime Bay, a Bay Adventures, eu li Baby aqui, a Aventura na Bahia, Maritime, eu não sei o que seria Maritime, é isso, né, um jogo My Little Pony, jogo infantil, não tem muito o que dizer, titulozinho mega simples, mega rápido, feito para criança, né, cara, não tem muito o que falar aqui, é My Little Pony, definitivamente um dos jogos da Plus, então bora continuar. Fashion Furious, Spy Race, Rise of Shifter, caramba, que nome é esse, titulozinho também, uma pegada um pouco mais infantil, né, o Velozes Furiosos aqui, então um jogo de família, né, para quem entendeu a referência, então Velozes Furiosos aí também é um outro jogo, uma pegada um pouco mais infantil, definitivamente não é para todo mundo, eu particularmente nem tinha dado uma testada ali na época, porque eu sei que a platina dele é fácil, mas, né, confesso que não foi muito com a minha cara, não. E também Kingdom Two Crowns, Kingdom Two Crowns, né, que seria, é, coroas, né, isso, é que eu confundo a pronúncia de coroa com corvo, mas aqui em Kingdom Two Crowns é um titulozinho meio que pixel art, é bem interessante mesmo, eu não conhecia esse título, eu fui conhecer ele quando ele entrou no catálogo da Plus, né, há meses atrás, e eu não dei atenção para ele, eu não manjo muito desse jogo não, eu fui vendo aqui só pelo guia mesmo, lendo aqui o que poderia ser interessante para falar para os senhores aqui em relação a sua platina, mas de fato não manjo muito desse título não, infelizmente, quem jogou ele e platinou, por favor, comente aí embaixo se é difícil a experiência ou se é bacana, eu realmente não manjo muito não, peço perdão. E também Saints Row 4, reeleição aqui, a versão de PS4, remaster de Saints Row 4, lançado originalmente para o PS3 e 360, muito, muito, muito bom mesmo o jogo, excelente, Saints Row 4 aí é bem bacana mesmo, e ele também tem uma platina assim como a DLC independente de Saints Row 4, tá, pessoal, aquela Get of Hell, que é uma piadoca, né, com o nome do personagem Get, sair do inferno e tal, ela também tem uma platina, e esse Saints Row 4 é muito interessante, muito bacana, altos poderes diferenciados aqui, é realmente muito bom esse jogo, então vale muito a pena aí para quem curtiu o Saints Row Reboot, né, que eu acho um pouco difícil, porque aquele Saints Row Reboot é bem ruinzinho, mas se você curtiu ele, com certeza você vai gostar de Saints Row 4, é um título fantástico, e a franquia Saints Row aí sempre com humor muito presente, eu particularmente gostei bastante do 4, é um dos meus favoritos, sem sombra de dúvidas, eu gosto muito do 3, mas o 4 realmente é muito, muito gostosinho, E esses são os jogos aí, comenta aí embaixo se você vai jogar alguns desses títulos, e bora aí falar sobre as platinas desses jogos, mas antes, tanque saindo, segura a garrafada, e bora! O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, o link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluca o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais, ih rapaz, só vontade que é isso, bora pro vídeo! Pois bem então pessoas, assim como eu já introduzi, assim como a gente já falou os jogos aqui, curtiram esse formato novo, comentando os jogos assim que eu começo o vídeo, não precisando fazer a introdução antes? Curtiram? Curtiram? Comenta aí embaixo se vocês gostaram, que aí pretenderei me deixar nesse formato. Para a obtenção das informações, então pessoal aqui, estarei utilizando o site PSN Profile, o site que eu gosto de usar, a pata quadra toda, seja tão ligado, já tão manjante, bora aí pro primeiro jogo, que é ele! Tainitina Wonderlands! Lembrando pessoal, Tainitina Wonderlands tem sim uma platina aqui, né? Falando óbvio, não tem conteúdo adicional? Tem, tem sim! Tem um conteúdo adicional que ele é comprado, tá? Ele não tá incluso nessa assinatura da extra, então você vai precisar comprar a DLC pra fazer o 100% dele, tá bom? Então, lembro que Tainitina Wonderlands teve conteúdo aqui no canal, ele teve guia de platina e teve também conteúdo de dicas, tá? Teve até um outro conteúdo explicando o farm de dinheiro. O porquê disso? Eu pergunto isso aqui, ó, meu queridão. O jogo tem um tempo pra ser feita essa platina aqui, por 65 horas, e esse tempo de platina aqui eu consigo reduzir pros senhores no meu guia de platina, no guia de platina aqui do canal Nerd A, feito com muito carinho, com muito amor, com muito gosto aqui, feito aí com umas 30 horas de jogo, né? Acredito que é esse o tempo que eu coloquei no guia de platina, porque justamente eu ensino lá em um dos meus vídeos, né, sobre o grind aqui de XP, de XP, não, pô, aqui eu li XP aqui, o grind aqui de dinheiro, né, que você precisa fazer pra pegar o último troféu, que é o troféu aqui de acumular, quanto, quanto, quanto? Aqui, ó, de comprar todos os upgrades na loja. Mano, isso aqui é muita coisa, é muita, muita, muita coisa. Papo reto mesmo, aqui tem informando quanto que ganha, cadê? Quanto que você precisa fazer, quanto que você precisa farmar. Aqui, ó, isso aqui? Não, isso aqui é a data, pô. Não sei, cadê o dinheiro, pô? Bom, mas aqui tá falando aqui tudo que você tem que upar do seu personagem, tá? Você tem que fazer todos os upgrades aqui de arma pesada, né? Todos os upgrades de submachine, de shotgun, de sniper, isso aqui tudo vai aumentando de valor, então é uma platina extremamente demorada por conta desse troféu, e também é um jogo que ele pega muito aquela vibe de Borderlands, tá? Então quem não curte o grind e o looping de gameplay de Borderlands, passa longe, porque é exatamente a mesma coisa. Porém, com o meu guia aqui, eu expliquei um farm que funciona com dois controles, você vai precisar ter dois controles pra fazer esse farm, porque é um farm que funciona você mandando dinheiro pra um personagem e pegando esse dinheiro de volta, e depois fazendo um Paranauê pra conseguir ter esse dinheiro. Funciona perfeitamente, então recomendo demais aí pra quem curte Borderlands. Irmão, recomendação mais do que válida, mas lembro, se você não tiver dois controles, é uma platina extremamente demorada, tá? Extremamente demorada mesmo. Isso só pra acumular dinheiro, cara. Você vai ter feito tudo há 20 horas, você vai ficar ali só farmando dinheiro. É bem, bem frustrante. Então, essas são as dicas, fique esperto com isso. Desmantel, desmantel aqui, acredito que é essa a pronúncia correta. Tem sim uma platina, falando óbvio aqui, não tem nenhum conteúdo adicional. Temos aqui um guia de platina no PSN Profile, acertando seu tempo de dificuldade aqui, 3 barra 10 e 55 horas. Não parece ser complicado, não parece ser difícil. Por que que tem tudo isso de tempo? Justamente porque é um jogo naquela pegada de sobrevivência, que a gente tava falando antes, né? Então a gente tem aqui um roadmap bem simples mesmo, onde a gente tem que fazer a limpeza do mapa e completar todo o cenário 100%. Não tem muito mistério, você só tem que fazer tudo do mapa mesmo. Então tem bastante coisa pra você encontrar, bastante coisa pra você ir aprendendo. Evoluiu o personagem, bastante grade, bastante exploração, né? Tem umas dungeons também pra explorar. É bem interessante mesmo, é um jogo realmente muito, muito bom. Eu super recomendo pra você que curte uma pegada mais Minecraft da vida mesmo, tá ligado? De sobrevivência, gerenciamento, de inventário, coisa e tal, e tal, e tal, e coisa. Então eu acredito que vale muito a pena, mas de fato eu não vou conseguir abraçar ele por conta de ser 50 horas nesse atual momento, né, cara? Infelizmente aí eu vou ter que passar, mas vale muito a pena mesmo. É realmente um jogo que eu gostei muito e queria muito ter a atenção pra ele. Vai entrar na lista de desejos pra quando estiver numa promoçãozinha, aí ele canta na minha conta, hein? Porque, oh, gostaria, hein? Gostaria muito, papo reto. My Little Pony. My Little Pony também tem sim uma platina, falando óbvio, 8. Cara, uma raridade no PSN Pro Files. 81.14 com 18.9 de raridade. 18.9 de raridade aqui na PSN. Jogo mega simples, mega básico de ser feito platina. Também tem o guia de platina no PSN Pro Files. E também tem no canal, tá? Vou deixar ali na descrição. 2 barra 10, 2 horas pra ser feito essa platina. Mega simples, mega tranquilo, não tem segredo. Realmente é uma platina de um jogo infantil, cara. Não tem segredo aqui, não tem mistério nenhum. Então, né, bora seguir. Continuando aqui com Velozes Furiosos, Spy Racers. Temos aqui uma platina e nenhum conteúdo adicional. Esse aqui eu não mando muito sobre platina. Eu não só sei que ele é fácil, tá? 2 barra 10 requer aqui, obrigatoriamente, o co-op ou jogado solo com dois controles, né? E o online aqui, se você não tiver nenhum controle pra continuar jogando em co-op, né? Vocês entenderam. Fora isso, um troféu obrigatório aqui pra ter dois controles de fato. E é isso, 3 horinhas aí pra fazer essa platina mega simples, mega tranquila. Temos aqui um troféu de completar 5 corridas online, mas não tem de ganhar. Tem só aqui de ganhar uma e de ganhar uma em slipstream, né? Que slipstream aqui, splitstream. Slipstream é turbilhão, tô viajando. Splitstream aqui, split screen. Ô, rapaz, não sei ler, foi alfabetizado com figurinhas. Split screen, que é aqui a tela dividida. E aí você tem um troféu pra fazer aqui com dois controles. Mega simples, mega tranquilo. Só zerar o jogo, fazer os objetivos extras aqui. E também, tranquilíssimo, se vocês quiserem outrar o conteúdo de platina dele ainda essa semana. Porque, como eu falei, é uma platina bem simples, bem rápida. Kingdom 2 Crowns. Temos sim uma platina aqui e tem conteúdo adicional também, tá? 3 pacotinhos de DLC. 20 horas pra ser feita essa platina, 4 barra 10 dificuldade. Com troféu de online e também coisinhas perdíveis, tá bom? Então, temos aqui um roadmap até que simples, né? O jogo pede, então, pra você zerar aqui, tranquilamente. Fazer a limpeza depois e começar um novo jogo aqui com uma outra configuração, né? Pra pegar os troféus que restam. Talvez, então, você tenha a possibilidade de perder o primeiro troféu mesmo. Perder os troféus perdíveis. E depois você faz essa segunda zerada. Talvez não seja tão, tão obtuso ali você ter que fazer tudo de prima. Até porque ele fala aqui que tá pra fazer em uma zerada, né? Não entendi muito bem, então, como que ele fez isso aqui, sendo que ele fala pra começar um novo jogo. Talvez não seja uma zerada inteira. Mas temos aqui o troféu online. Eu quero ver se é online aqui. Deixa eu ver. Tá, tem que viajar pra outra ilha aqui. Um total de 30 vezes em co-op. Acredito que seja isso. Não entendi muito bem, não, cara. É que eu, de fato, não manjo muito desse jogo, né? Quem platinou ele, por favor, comenta aí embaixo sobre a dificuldade dos troféus online. Eu sei que alguém aí da comunidade tinha falado que tinha platinado ele lá no grupo de membros. Mas comenta aí embaixo, por favor, que eu estou, confesso, que perdidarinho. Mas é isso. Não vou abraçar, não. Não curti muito. Tô cheio dos jogos aqui. Então, infelizmente, esse aqui eu vou deixar passar. E agora, Saints Row, reeleição aqui. O quarto jogo da franquia, né? Saints Row. Temos, sim, uma platina. E temos aqui versões extra, versões essas não. DLCs que já estão inclusas nessa versão, tá? Como eu falei, essa versão aqui é da versão remaster de Saints Row 4 do PS3. Então, sucessagem. Saints Row que tem um guia de platina aqui também. 3 barra 10 de dificuldade, 40 horas para ser feita essa platina. E temos coisinhas aqui perdíveis. Temos esse daqui, que é apenas para completar uma sequência de missões. Mega simples, só ficar atento aí com a ordem de missões aí que você consegue pegar. Pelo que eu me lembro, cara, que eu fiz a platina de Saints Row realmente há bastante, bastante tempo mesmo. Eu nem fazia conteúdo para a internet. Então, eu vou confessar para os senhores aqui que eu não lembro muito, não. Esse troféu aqui é durante uma missão, tá? Durante essa missão aqui você tem que ficar esperto com esse troféu. Acredito que seja o único aí que é interessante você prestar atenção mesmo. Fora isso, a gente tem troféu online aqui ou eu estou confundindo com Get of Hell? Só um segundinho. Não, beleza. Aqui a gente não tem troféu. Isso eu falo porque no Get of Hell é um troféu que a gente precisa fazer nessa DLC. Que também tem uma platina, tá? Acho que ela já saiu da Plus. Mas essa DLC aqui, ela tem uma platina da gente jogar em Coop, obrigatoriamente. Essa daqui, ó, bem esse simbolozinho aqui. A gente tem um troféu aqui de jogar Coop tantas horas. É bem, bem ruimzinho. Mas aqui é bem simples, tá, pessoal? Só terminar a sua história aí, fazer a limpeza do mapa, que é bem padrão. É jogo mundo aberto mesmo. Vai fazendo limpeza de tudo. Pega coletável. Vai fazendo objetivos secundários. Bem simples, bem sem problemas aqui. Tem, claro, os objetivos aqui e acolá que vão te dar um pouquinho mais de trabalho, né? Que são aqueles challenges, né? Que toda a série Saints Row tem. Que é, infelizmente, um pouco chato. Não vou mentir. Você tem que prestar um pouquinho de atenção em algumas coisas pra ir já grindando enquanto vai jogando. Pra não demorar tanto, tanto pra sua platina. Mas, no geral, não é um jogo difícil, não, tá? É um jogo realmente bem simples. Pra quem já platinou qualquer jogo mundo aberto, tira de letra. Só ficar esperto aqui com o troféuzinho. Esse aqui, no caso, né? Que é feito durante uma missão. E a ordem de missões ali que você tem que fazer pra pegar o troféuzinho depois que é o outro perdido. Então, mega simples, mega tranquilo. Já platinou algum mundo aberto, você tira de letra. Pessoal, esse aqui foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que deixou o vídeo até aqui. Lembrando que a matéria do República DG vai ficar aí na descrição pra vocês verem aí. Data, né? E os jogos. Mas aqui eu já falei tudo aí. Os jogos, as informações. Então, não sei, né? Fica esperto aí. Até o dia 16 de julho você pode platinar esses jogos. Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. O nome que vocês estão vendo de fundo agora são os membros do canal que eu agradeço simplesmente pela assistência. Eu sou o Bilox, que é o Diego. Eu sou do conteúdo e já sabe. Então, é isso aí. Valeu. Falou. Fui.